Sempre tem uma opção diferente pra você decorar a sua casa aqui com a Forest House. Estofados, esse é o estilo country, tem um estilo mais moderno, mais clássico. Aqui você tem opções de tecidos também e com aquela qualidade toda na estrutura. Na estrutura, porque nós somos fabricantes, muita variedade de tecido, qualidade, preço bom. Preço bom mesmo. E a semana colorida da Forest House. Esse conjunto aqui, três, dois lugares. Filadélfia. 10 e 119. 10 e 119 com trabalho em captonê aqui no braço e também no encosto. E esse modelo aqui é o Lugano. Olha que fofo, gente. Delicioso. Só 10 de 88 reais e a almofada solta. Olha que delícia. Esse aqui, 10 de 88. Agora a gente vai mostrar dois conjuntos. Oi, Sil. Esse conjunto, tanto sofá de canto como aquele ali, dois, três, mesmo modelo, tá? Tá ok. Então esse aqui também, modelo diferente. Olha que fofo. Aquele tecido de jacar, esse tecido vermelho aqui, lindo jacar. Tanto esse como esse, cada um, tá? 10 e 139 reais. 10 e 139 de três, dois lugares. Ou esse de canto, o mesmo preço. Olha que delícia de conjunto. Vai ter uma loucura. Tem muita opção. A loucura é só na loja da Raposo. A Raposo tá várias. A gente vai entrar ali, tem poltroninhas que eles estão vendendo no saldo. O que sobrou do saldo? Sobrou alguma coisa? Nós vamos dar um exemplo do que temos, tá? Poltroninhas, só 50 reais. 50 reais? Tem poucas peças. É bom que você corra. Saldo só aqui na Raposo. Eu vou passar dois endereços agora da Fora de House pra você. Segunda a sábado, das 9 às 19 e domingo, das 9 às 18 horas. Não fecha nunca. Avenida Álvaro Ramos, 1717 na Moca e Rua Monteiro de Melo, 199 na Lápio Telefone. 493-5600. Não esqueça, domingo não fecha. Aproveite a semana colorida da Fora de House.